Sem plateia não há bullying. Com essa mensagem a Rede Pública Municipal de Ensino de Cuiabá está realizando cinco ações ao longo deste ano. A terceira foi hoje pela manhã. Confira. Isabelle caminhou, Safire discursou. Bullying é um ato desrespeitoso com os outros, que quando ele não tem, a pessoa desrespeita e faz bullying, ou até ele sente inveja. Você já testemunhou algum bullying? Na escola, no trabalho, em casa, na rua, na praça, no shopping, em todo lugar. Mil alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Cuiabá e 400 de Varsa Grande se mobilizaram no centro da capital contra o bullying. É uma palavra inglesa que significa atos violentos, intencionais e repetidos praticados contra uma pessoa indefesa, que podem, na vítima, causar danos psicológicos e físicos. A criança que sofre bullying dentro da escola, futuramente, ela é uma pessoa violenta. Então a gente precisa de fazer as intervenções com a vítima, com o agressor e mobilizar os pais. Os pais têm que conhecer o bullying. O que é criança quando a criança está sofrendo essa questão do bullying para fazer a intervenção. Isso machuca muito emocionalmente. Somente este ano são cinco ações na Rede Pública Municipal de Ensino de Cuiabá. Por quê? Sem plateia não tem bullying! O bullying é uma humilhação constante, todos os dias. E aí os coleguinhas que ficam assistindo, que são a plateia, que eles ostentam o bullying. Então você tirando essa plateia, conscientizando, aqui nós temos quase dois mil alunos, conscientizando que eles precisam não assistir, aí acaba a graça do agressor. A gente tem que amar, ter amizade, não de respeito com as pessoas. Todos somos iguais, temos amor, temos amor, amizade ao outro.